Quando eu gasto energia para o outro, sabe o que acontece? É porque eu não tenho isso dentro de mim. Então, por exemplo, se eu me amo, eu não fico mendigando o amor de ninguém. Se eu me reconheço, eu não fico implorando o reconhecimento dos outros, dependente do problema dos outros. Se eu sei cuidar de mim, não preciso ficar, entre aspas, os cuidados dos outros. Alguém tem que cuidar de mim. Gente, que maluquice é essa? Será que você conhece pessoas assim? Às vezes, como fala, olhar no espelho. Agora, tem um lado de mim que gosta desse reconhecimento dos outros? Tem, mas eu estou dependente disso? Não. Se eu ficar bem aqui dentro, eu não preciso que as pessoas de fora digam se está sim ou se está não. Se eu estou bem, eu estou ok, eu não preciso que o outro fale, você não está bem. Ah, eu não estou? Será que eu não estou? Se você está dizendo que eu não estou, então eu não estou. Que maluquice é essa? Que valor você dá para você mesmo? O valor maior é para você, o valor maior é para o outro.